A campanha Outubro Rosa deste ano tem um desafio a mais, aumentar o número de exames para detectar a doença. É que por causa da pandemia, esses exames diminuíram e os casos da doença aumentaram. Estimativas do Inca, Instituto Nacional do Câncer, indicam que neste ano serão 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil. É quase 30% da incidência total estimada, considerando os diversos tipos de câncer em mulheres. Cresce o número de casos da doença e diminui o número de mamografias realizadas no país. Segundo o Observatório de Oncologia, entre 2015 e 2019, o total de exames realizados foi diminuindo ano a ano. Em Goiás, a situação não é diferente. O setor de ginecologia e mama do Hospital Araújo Jorge registrou redução no número de consultas, cirurgias e mamografias realizadas, quando comparados os períodos de janeiro a julho de 2019 e deste ano. No caso das mamografias, a redução foi superior a 40%. Este mastologista atribui à pandemia a redução registrada e afirma que haverá reflexos negativos. O que acontece é que houve uma redução, dependendo em termos de consulta, de mamografias, de biópsias e de cirurgias. Caiu, por exemplo, cirurgias caiu em torno de 60%, um pouco mais. Isso tudo vai ter um reflexo negativo nesses próximos meses. Entre o final desse ano e todo ano que vem, nós teremos certamente uma dificuldade a mais. E talvez essas pacientes que poderiam ter tido um diagnóstico mais precoce, eventualmente terão, infelizmente, um diagnóstico um pouco mais, com câncer de mama um pouco mais avançado. Enfim, e eventualmente podem ser que tenhamos alguma fila ou alguma dificuldade para que possamos atender essas mulheres nesse futuro próximo. Segundo o Observatório de Oncologia, a quantidade de pacientes em tratamento que estão em estágios mais avançados da doença já é uma realidade. O estágio 3 é o que registrou o maior aumento entre os anos de 2017 e 2018. É aí que, segundo o médico, além de informar a população, é preciso tratar questões operacionais. Em vez da mulher ter que ter a solicitação do exame, depois marcar o exame, pegar o chequinho, depois fazer o exame, depois pegar esse exame e um quinto passo levar esse exame ao médico, são cinco dias perdidos de trabalho, de convívio com a família. Se isso for organizado, e isso está sendo feito agora, através da informatização de dados do Ministério da Saúde, fazendo com que ela possa, simplesmente, ao ser consultada, já sair com a sua mamografia marcada e só precisar fazer a mamografia, depois esse resultado já vai direto ao médico. E a partir daí, a Secretaria de Saúde, tanto a municipal aqui de Goiânia, quanto a Secretaria Estadual, conseguiu organizar uma biópsia para essa mulher, fazendo com que ela já saia desse exame com a biópsia marcada, facilitaria muito. Isso reduziria aproximadamente, acredite, em torno de 200 dias. Quando se trata da garantia de direitos, desde 2008, uma lei assegura a realização de mamografias por meio do SUS a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Neste ano, uma nova lei acrescentou a garantia da realização de ultrassom de mamas a mulheres, por exemplo, jovens, que tenham alto risco de desenvolver a doença. Essa proposta foi apresentada pela então senadora Lúcia Vânia em 2015 e em 2017 chegou à Câmara dos Deputados. Neste ano, em março, foi sancionada pelo presidente da República. O projeto de lei de minha autoria, ele altera o projeto anterior de combate e prevenção do câncer de mama e ele tem dois objetivos importantes. O primeiro deles é antecipar essa prevenção, passar a prevenção a partir dos 40 anos. E ela tem outro aspecto importante, que além da mamografia, permite também a ultrassomografia que é mais potente na detecção desse câncer, principalmente para aquelas mulheres que não podem ser expostas à radiação e aquelas que têm mamas muito densas, o que dificulta a detecção pela mamografia.